O câncer de mama pode trazer consequências que vão desde o abalo emocional até a retirada das mamas. Para auxiliar na recuperação das pacientes, um projeto do Instituto do Câncer de São Paulo e SESP, em parceria com a USP, a rede de reabilitação no Simontoro, utiliza o remo. Eu descobri o câncer de mama em 2013, por causa de um nódulo no seio direito que eu senti no banho. E fui verificar, mas esse nódulo era um simples cisto e o câncer mesmo estava localizado no seio esquerdo e eu nunca ia notar se não fosse a mamografia. A Carmen retirou parte das mamas. Durante a recuperação, conheceu o Remama, programa de reabilitação que promove, através da prática do remo, a melhora da qualidade de vida das mulheres que tiveram câncer. O Remama, na nossa vida, principalmente na minha, foi aquela tábua de salvação. Eu pude comprovar fisicamente que eu estou com mais força, eu estou com mais mobilidade. Com os exercícios, a mente também ficava mais leve. E você interiormente também dizia, não, eu posso, eu consigo, eu chego lá. O Remama é um programa que foi inspirado em um movimento internacional de incentivo à prática de remo a mulheres com câncer de mama. Ele foi formado para desmistificar a ideia de que mulheres submetidas à cirurgia oncológica de mama, então cirurgia para câncer de mama, não pudessem praticar exercícios com o tronco e membros superiores. Então, nossa, você pode remar, pode fazer tudo. O Remama nasceu em 2013. De lá para cá, 88 remadoras já passaram pelo programa. Atualmente, são 46. Mas antes de embarcar nesse grupo de terapia sobre as águas, elas precisam fortalecer os membros superiores com o acompanhamento de especialistas no ICESP. Elas vêm para o centro e passam por um programa interdisciplinar de reabilitação. Estão com atuação de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, psicólogos, e tratam as suas necessidades. E a parte paralela desse programa, ao final, passam por um programa de condicionamento físico para preparar para depois, aquelas que tiverem interesse, para irem então fazer a prática do remo lá na raia duas vezes por semana. Depois de fortalecidas fisicamente, é hora de entrar na água com o barco Dragão Rosa, um símbolo da luta contra o câncer. Mas se você pensa que elas chegam aqui fragilizadas, se engana. A raia da USP é reduto de alegria e fortaleza para essas mulheres. É uma felicidade, é uma celebração constante pela vida, né? A vida que foi resgatada, né? Então a gente está celebrando sempre a segunda chance que nós tivemos. Entre uma remada e outra, essas mulheres recuperam não só o condicionamento físico, mas também a autoestima. Para remar, elas precisam estar juntas e na mesma direção. E esse movimento faz com que elas lembrem que não estão sozinhas. A doença nos apresentou, mas a saúde nos mantém unidas dentro do mesmo barco. O remar, ele deu outro significado. Para a minha vida, eu acredito que é para a vida de todo mundo. A gente se sente parte de uma família. Acho que é isso. A gente se sente parte da família. Desculpa. E isso dá força para a gente continuar lutando. Vem a ajuda o Dragão Rosa! A gente se sente parte da família. Mas isso não me pede que eu repita